A proteína é tudo igual. Não, isso não é verdade, as proteínas não são todas iguais. Você tem uma proteína do frango, por exemplo, você tem uma proteína da carne bovina, você tem uma proteína da carne da rã, você tem uma proteína do leite, você tem a proteína do ovo, você tem a proteína da soja, tem a proteína do arroz, do grão de bico e por aí vai. Proteínas são estruturas complexas. O que determina o valor nutricional, o valor biológico de uma proteína? É a quantidade de aminoácidos essenciais que essa proteína tem. E também a quantidade de aminoácidos que a gente precisa para formar proteína, que geralmente são 20 aminoácidos. Mas aquela proteína que tem um teor maior de aminoácidos essenciais, ela é biologicamente melhor do que a outra. E tem mais um detalhe, para ela ficar mais interessante e melhor ainda, biologicamente falando, se os aminoácidos essenciais estiverem em uma combinação equimolar equivalente, isso daí vai ficar melhor ainda. É o que a gente chama de NNU. Como que a gente vê essa coisa de uma proteína ser biologicamente melhor do que a outra? Você sabe que a proteína é o único macronutriente que tem nitrogênio na sua composição química. Para você obter o alto valor biológico de uma proteína, o que os pesquisadores fazem? Eles medem a entrada de nitrogênio, ou seja, o nitrogênio que você está ingerindo na dieta, que vem das proteínas. E eles vão medir também, vão dosar as proteínas. Na verdade, o nitrogênio que está saindo, geralmente se mede a saída do nitrogênio na urina e também nas fezes. Então você tem nitrogênio entrando, porque você está comendo proteína e proteína é o único macronutriente que tem nitrogênio. E ao mesmo tempo você está jogando nitrogênio fora, pela urina e também pelas fezes. Como é que isso acontece? Quando um aminoácido, que é a base da proteína, ele é usado para construção de proteína no seu corpo, lembra que o nosso corpo é todo feito de proteína. Tanto o seu cabelo, como a sua unha, todas as partes, os seus músculos, os seus órgãos, todos eles são feitos de proteínas. Então se os aminoácidos que você está comendo não estão construindo proteína no seu corpo, o seu corpo vai pegar ele, transformar ele, quebrar ele, tirar o nitrogênio e jogar o nitrogênio fora. E o restante que sobrou desse aminoácido vai virar gordura ou então vai ser queimado na forma de energia. Então ele vai sair geralmente na forma de ureia ou alguma outra forma, mas tem como medir, dosar isso na urina e também nas fezes. E é isso que os pesquisadores fazem. Então aquela proteína que você come e elimina muito pouco nitrogênio, ela é uma proteína biologicamente melhor do que a outra. Existem proteínas que você come, que você excreta, que você joga fora muito nitrogênio. Então o valor biológico dessa proteína é baixo. Significa que ela não está sendo usada para construção de proteínas no seu corpo. Ela está sendo usada como fórmula energética. Como forma energética. Ou até mesmo para produzir gordura, o chamado triglicerídeos. Se você comer muita proteína com valor biológico baixo, você pode ter certeza que você vai engordar por causa disso. Ou no mínimo você vai aumentar muito o seu ácido úrico. Então dependendo da proteína que você comer, se você comer, por exemplo, 4 gramas, vai ser a mesma coisa que você comer apenas 2 gramas ou até mesmo 1 grama de uma proteína biologicamente melhor. Ou seja, que tem um poder biológico maior, mais alto. Existe um estudo antigo demonstrando que o ovo inteiro, gema e clara, é uma das melhores proteínas para você ingerir. O seu corpo absorve cerca de 70%, 68% desses aminoácidos para a construção de proteínas dentro do seu corpo. Agora, existem outras proteínas que o valor biológico é muito baixo, não chega a 20%. Daí você vê a diferença entre uma proteína e outra. O NNU é o Net Nitrogen Utilization. Ou seja, a utilização real. Ou seja, a utilização real desses aminoácidos para a construção proteica no seu corpo. Isso daqui que eu estou falando para você é um conhecimento muito importante, porque a gente não aprende isso nas faculdades. Ninguém te ensina a respeito do valor real e biológico de uma boa proteína. Nunca aprendi isso em lugar nenhum. Mas essa veia interessante de pesquisador te leva a conhecimentos incríveis. Conhecimentos como esse você pode adquirir, por exemplo, fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Aqui a gente preza pelo valor do ensino, porque os profissionais que aqui estão para ensinar você são profissionais que realmente entendem e conhecem sobre vários assuntos. Nós temos várias disciplinas dentro desse curso. A grade curricular conta com mais de 20 disciplinas. Uma delas é Fisiologia Humana. Você também vai aprender Bioquímica, Biologia Molecular e muito mais. Além disso, as terapias complementares alternativas que estão dentro desse curso. Como, por exemplo, a fitoterapia. Você vai aprender a trabalhar com óleos essenciais, plantas medicinais, dietoterapia e muitas outras disciplinas ligadas à saúde. Principalmente com você obter uma boa saúde usando a alimentação. Usando aqueles alimentos que estão ao nosso redor. E um deles é a proteína, que eu acabei de falar. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil forma profissionais na área das terapias complementares alternativas. Profissionais que trabalham com a saúde por meios naturais. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E você pode exercer essa profissão aqui no Brasil, assim como qualquer outra profissão que também está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você que sempre sonhou em trabalhar na área das terapias naturais, na área das terapias complementares alternativas, que inclusive são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Essa é a sua oportunidade. É só você fazer esse curso. É um curso de dois anos, um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter feito uma faculdade ou ter um diploma de ensino superior para você fazer esse curso. E no final desses dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E pode atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper. E vai começar quanto antes o seu curso. Esse curso é totalmente online. Você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. As aulas são também ao vivo. Ou seja, você vai interagir em tempo real, dentro do ambiente escolar. Podendo interagir com o seu professor e também com os seus colegas de classe. Essa é a sua oportunidade de se tornar um terapeuta. De se tornar um profissional da área da saúde natural. Não deixe para depois. Faça a sua inscrição agora e comece o quanto antes o seu curso. E daqui a pouquinho você vai estar aí com o seu certificado em mãos. Podendo exercer a profissão. E quem sabe aí ter a sua própria clínica. Ter a sua loja de produtos naturais. Ou trabalhar em clínicas particulares. Sendo aí quem sabe um coaching na área da saúde natural. Um palestrante. Essas são as possibilidades que você tem. Então é isso aí. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.